Aê! Aê! Não, tá assim Aê! O nome é o... Aê! O nome é o... Aê! 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 Por que viste que é suoso? Aê! 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 Porque estamos preocupados, capis? É o ritmo! É o ritmo! Nós estamos aqui, vamos andar a... Estão sentindo em... Tampo, vem e me calavala, que eu não tenho paninho, que eu não tenho paninho, já! Não tem paninho. 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 Agora dentro de passagens estretas, assim, vamos... Passagens normais. Não tem paninho. Não tem paninho. Não tem paninho. Não tem paninho, não tem paninho. Sim. Não tem paninho. Sim.